Te vejo me olhando com jeitinho diferente de quem quer ficar a me provocar Falando segredos pra amiga ao seu lado que é pra eu notar Quem dera eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero seu beijo, não dá mais pra aguentar Quem dera eu pudesse ficar com você, deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero seu beijo, não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Te vejo, me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar, falando Segredo, segredo Pra amiga ao seu lado, que é pra eu notar Ah, quem der eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem der eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado que eu quero seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem